O que está sendo discutido? O presidente cometeu ou não cometeu? O chamado crime de responsabilidade. Mas existe aí uma linguagem um pouco mais técnica, professor, que seria a infração político-administrativa. A Dilma cometeu ou não a tal infração político-administrativa? Isso se aplica também a prefeitos, governadores. O que configura uma infração dessas? Bem, Fernando, eu poderia, assim, como advogado, dizer a você, olha, eu não tenho como responder essa pergunta porque não li o processo, não conheço as provas lá de dentro. Mas falando de um gestor público, de uma forma. Claro, do ponto de vista teórico, dá para a gente descortinar um horizonte. E há muita compreensão distorcida aqui. Quando se fala crime de responsabilidade, em verdade, em verdade, não é crime. Crime para o direito penal são aqueles que a lei penal prevê. Pode ocorrer uma infração que suscite processo de impeachment de um presidente, de um governador ou comissão processante de um prefeito, mas que não se constituiu crime. Por exemplo, no caso do Fernando Collor de Mello, entendeu-se que havia a infração político-administrativa, chamado crime de responsabilidade. Perdeu o mandato, no entanto, quando o processo criminal foi ao Supremo, ele foi absolvido. Ou seja, entendeu-se que não havia crime. Por quê? Porque não é esse o crime que se exige para julgar procedente o processo de impeachment. O crime que se exige é o chamado crime de responsabilidade, que é específico para agentes públicos, quase sempre chefes de executivo, com alguns cargos a mais, o vice-presidente, ministro de Estado, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é possível identificar uma violação à lei que não é crime. Isso é normal. Nem todas as violações à lei se constituem crime, porque a lei penal não diz que todas elas são crimes. Então, a palavra crime é complicadíssima. Somente serão crimes aqueles que a lei penal disser que é crime. Vamos falar uma coisa para o nosso telespectador. Se o presidente, uma hipótese absurda, mas vamos lá, tivesse matado alguém, tivesse cometido um homicídio, ou tivesse praticado um roubo, um roubo mesmo, um roubo à pessoa, isso, sob o ponto de vista do direito penal, isso é um crime. Isso é um crime. E um gestor fazer isso, ele é julgado por... Ou mesmo peculato, estelionato... Que são crimes também. Mais leves, mas também são crimes. Que pode ser crime no direito penal, como de fato é, e pode levar à cassação. O dado concreto é que, para levar à cassação, não há necessariamente a existência de crime no sentido do direito penal. Ou seja, um ilícito na administração pública pode ocorrer. Daí é que se tenta, uma das teses, pelo menos, se tenta sustentar que as chamadas pedaladas fiscais, que é um uso do dinheiro público, que parece não ser crime comum, mas constituiria-se em crime de responsabilidade, segundo os que defendem o processo de impeachment, a justificar a cassação do presidente da República. Esse é o debate. Mas aí eu quero fazer até uma pergunta. zelar pela Constituição, zelar pelo cumprimento da lei de responsabilidade fiscal e atacar ou descumprir essas... Vamos falar só dessas duas, não vamos falar nem das leis, do restante das leis. Vamos falar, lei de responsabilidade fiscal e Constituição. Se infringir qualquer uma dessas normas, ele não incorre numa infração político-administrativa? Em tese, sim, Fernando. Veja só. Nós vivemos um tempo em que o direito interfere em quase tudo na vida das pessoas. Há um autor no direito, muito estudado, que diz assim, que o direito fez uma espécie de colonização do mundo da vida. Colonização, como os colonizadores vieram aqui descobrir o Brasil e a América, ou seja, está em todo lugar, tomou conta. O direito foi entrando em tudo. de tal modo que hoje, se a gente for levar à risca essa interpretação, eu não vou dizer que todos, mas talvez todos, a esmagadora maioria, talvez todos os gestores públicos do país dariam ensejo a serem afastados dos cargos. Porque sempre tem um probleminha lá. É, porque há demandas sociais novas, diferentes, que precisam ser resolvidas e a lei ainda não prevê um modo de resolvê-la, portanto, tem que criar uma solução. Quem está na administração pública, no campo jurídico, vive essa agonia de ter que decidir ali no limiar do lícito e do ilícito, mas para atender a situação social que vai surgindo. Parece que, pelo menos, uma dessas situações, ou parte das chamadas pedaladas fiscais, constituiu isso, que era, segundo se diz, da parte de quem combate o processo de impeachment, seria para atender, por exemplo, demandas sociais, do Bolsa Família, etc. Embora quem acuse diga que grande parte desses valores era um outro tipo de financiamento econômico, etc. Realmente é complicado. Agora, não é difícil achar um ilícito que justifique processo de impeachment de presidente e governador e comissão processante para prefeito. E nós estamos vivendo um momento também, o professor Zomar Fachin foi muito feliz nessa abordagem, porque no pano de fundo de tudo isso, tem a operação Lava Jato. E a impressão que dá para alguns é que a presidente da República, ela incorpora, podemos dizer assim, ela absorve a Lava Jato, e isso se mistura, mas isso não está no processo. Exatamente. Mas contamina moralmente, vamos dizer assim. Até dá aquela ideia, mas a presidente também roubou aquela coisa toda, a Petrobras e tal. Não, não é isso que está em julgamento. Então, se nós formos analisar friamente só a questão das pedaladas fiscais, se foi com dolo, se foi sem dolo, teve ali um princípio, pelo menos um indício de que houve uma infração. Agora, os deputados vão analisar. E aí, mas será que isso é motivo para a cassação de mandato? Porque a cassação do mandato, o impeachment, é a coisa mais grave que a gente tem, até uma punição mais severa. O senhor entende assim também? É um momento gravíssimo, difícil. Não somente esse, mas qualquer outro momento em que tem um processo de impeachment ou em tramitação. E que muda a vida do país também. É o momento, é. E às vezes, antes de 92, quando eu lecionava, e eu tinha que lecionar o processo de impeachment, porque ele está no capítulo do Poder Executivo, da Constituição, eu dizia, olha, esse aqui nós nunca tivemos. E talvez nunca teremos. De repente, tivemos um em 92, estamos falando, julgado procedente. E hoje tem outro que talvez será julgado procedente, está aí numa disputa muito acirrada. De repente, isso virou quase que cotidiano. E você constata muito bem, porque se você for fazer uma análise da impopularidade, ela está, em grande medida, vinculada à aversão ou aos fatos dessa investigação que se faz. E não propriamente nas chamadas pedaladas fiscais. se isso constitui ou não motivo de afastamento. De qualquer modo, e para fazer a nossa análise deste momento, desse caso concreto, Fernando, na decisão do Supremo, da quinta-feira à noite, ele delimitou. Ele disse que determinadas delações não são objeto, como de fato não são. O próprio presidente da Câmara afastou o pedido, tirou algumas delações, como do ex-líder do governo. Esses pontos não entram como fundamento da possível procedência do processo de impeachment. Se eles forem fundamento da decisão do processo de impeachment, levará, pelo menos em tese, a nulidade. De modo que deveria haver uma cautela, mas o corpo político funciona um pouco diferente. Ele talvez não vá se preocupar tanto em observar essa delimitação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, de um ponto de vista jurídico, é uma delimitação séria, porque não observada, ela leva à nulidade do processo. Ou, pelo menos, pode levar à nulidade do processo. Não tenha dúvida disso. O senhor acha que o sistema, da forma como ele está, a infração político-administrativa, os dois terços de votação, o senhor acha que isso é adequado para o sistema que a gente tem, ou já é preciso revisar até mesmo essa legislação aí? Não, eu creio que não é o caso de mudar, porque o quórum é difícil, é elevado? Sim, realmente é difícil. Tanto que se os que defendem o processo de impeachment tiverem 340 votos contra 160, por exemplo, não haverá processo de impeachment. Mas também não dá para deixar uma votação por maioria. Porque aí, em tese, a cada mandato de quatro anos, é possível julgar procedente de impeachment várias vezes. Basta um governo, seja ele qual for, em algum momento perder a maioria. E é comum nessa espécie de presencialismo, de coalizão que nós temos, em um mês o presidente tem maioria, no outro já não tem, e recompõe de novo depende muito de uma negociação que tem se deslocado para um campo não recomendável. Agora, o quórum me parece que ele é bom, ele segura um pouco aqui pelo alto, olha... Segura as paixões... Tem um mecanismo para retirar o presidente da República, e o presencialismo tem, que é esse, mas é mais difícil. Não pode ser algo corriqueiro, da ordinariedade, tem que ser excepcional. E o quórum é excepcional. É por isso que a gente fala em momento histórico, né? Sem dúvida. Da vida política do país, que aconteceu em 92, e está acontecendo agora em 2016 de novo, e por tantas, né, professor Azumar, que aconteceram nesse país. Mas amanhã ou depois, pode aparecer alguém, levando como objeto principal, não uma pedalada fiscal, mas se encontrar lá um envolvimento direto da presidenta da República ou do que ela quer ser ministro da Casa Civil daqui a pouco, pode virar, pegar um processo do Sérgio Moro, por exemplo, e dizer, olha, está aqui a denúncia. Quer dizer, um outro processo, uma outra denúncia. É possível. O fato de considerar a hipótese de que esse processo vá para o arquivo, não significa que por outros fatos não devem ter outros. Aliás, já tem a própria OAB, o Conselho Federal da OAB, já protocolou um com base em outros fundamentos. Em tese, é possível. Agora, tem um dado, não é análise favorável ou contrária de um ponto de vista político. Essa não está sendo a nossa análise. Cada pessoa tem sua concepção política e pronto. Agora, é fato que, até o presente momento, embora haja inquéritos abertos, até denúncias formalizadas, até condenações já proferidas, várias investigações, várias comprovações que redundarão em inquérito e ações judiciais. Há um dado concreto em relação a presidente da República, não tem. Esse é um dado concreto. Exato, exato. Não é dizer assim, olha, esse processo de impeachment não pode ter porque ela não se apropriou de dinheiro. Olha, apropriar-se de dinheiro não é o único fundamento para processo de impeachment. Tem vários outros fundamentos. Mas o dado concreto é que, até o presente momento, não se visualizou, embora essa longa investigação não se identificou, um dado concreto que dissesse, olha, no contrato tal, no fato tal, tem X reais que foram depositados na conta da sua assessora, da conta do seu... Não tem. Esse é um dado que os líderes da base governamental têm usado muito, embora parece não ter engranjado tanto adepto, porque realmente a composição deste parlamento é uma composição diferente. Verdade. Ele é um parlamento que não deseja esse caminho que os últimos dois governos vêm realizando. Professor, o nosso tempo está quase acabado, mas eu preciso fazer uma pergunta para o senhor, que é a questão da renúncia, se a presidente renunciar antes ou durante o processo, o que acontece? Olha, nesta fase, eu diria assim... Ela não vai renunciar. É. É improvável. Mas eu diria assim... Mas no Senado, na votação do Senado. Nesta fase, eu diria assim, se renunciou, renunciou. Assume o vício no dia seguinte e pronto. Agora, pode ocorrer no Senado também, que é o que ocorreu com o Fernando Collor de Mello aquela vez. Tem uma decisão do Supremo que disse assim, olha, se iniciada a sessão de julgamento do Senado, houver a renúncia, vai prosseguir o processo, porque vai ter que julgar também a inelegibilidade. As condições de... No entanto, se renunciar neste momento, pelo menos no entendimento jurisdicional, até agora, não haveria a inelegibilidade também. Muito bem. Apenas deixaria o cargo. Professor Zumar Fachin, nosso tempo, infelizmente, terminou. Eu quero agradecer mais uma vez o senhor participar do programa aqui com a gente, prestando essas informações valiosas para o nosso telespectador. Mais uma vez, obrigado. Está bem. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado. Dr. Zumar Fachin, falando aqui no Tarouba Entrevista, que volta na semana que vem. A você, um bom dia, um bom final de semana e continue acompanhando a programação da Tarouba. Tchau. Tchau.